O meu exército tá tentando dominar outras bases, só que ele ainda tá muito fraco Então eu vou trabalhar junto com eles, preparar novas armas e novas ferramentas pra criar o melhor exército existente Estão preparados, estão preparados, vamos à guerra Pra começar esse novo jogo, a gente vai ter que ir naquele lugar ali na frente As minhas tropas estão preparadas, como vocês podem ver, só que ainda não começou A gente tem que colocar elas pra batalhar Ó, eu vou roubar a bandeira aqui e a bandeira virou... Nossa! Uhul! Ganhamos! Sem fazer nada, isso aqui é só um cabial, tá galera? Mas agora vai começar o de verdade, estão vendo que tem alguns guerreiros ali? Ok, a gente vai ter que produzir alguns guerreiros pra deixar ele um pouco mais forte Aqui eu posso comprar um tanque laser, não, eu não posso comprar isso aqui ainda Vamos ver o que eu posso evoluir Eu tenho 8 dessas moedas, então aqui, se eu deixar ela crescer, a gente vai evoluir pro nível 2 E eu vou ficar, consequentemente, um pouco mais forte, ganhei diamantes Olha só, eu posso comprar uma arma nova com isso daqui, deixa eu comprar aqui Olha! Eu desbloqueei novas armas! Poxa, legal, cara! Peraí que eu acho que dá pra comprar mais uma Legal, galera! Já gastei tudo que eu podia gastar Agora, vamos ao ataque, guerreiros! Vamos lá que eu vou ajudar eles, galera! A gente vai ter que derrotar esses guerreiros ali da frente Vambora! Toma! Toma! Toma aqui, babão! Toma aí, pra seracada de ser bobo! Minha cara! Nossa senhora, aquele canhão tá muito forte Caraca, velho! Vai! É só desviar, galera! Falta pouquíssimo pra gente conseguir derrotar Tá! Tem algumas das minhas tropas, a gente consegue derrotar, falta só o canhão A gente vai conseguir, a gente é forte! Guerreiros, avante! E destruímos o canhão! E agora, a gente conquistou a nossa segunda base Legal, cara! A bandeira é toda nossa! Aí, eles comem o morro ali atrás É, nós é um time maravilhoso! Vai ficar um pouco mais difícil agora Então, o que eu vou fazer? Eu tenho 11 de ouros Dá pra gente gastar aqui, pra eu conseguir evoluir pro nível 3 Assim, a gente fica bem mais forte do que o normal, igual vocês tão vendo Agora, eu tô no grau 3 Eu tenho algo de amante, só que eu queria testar isso daqui Tem uma caixa de recompensa Olha, a gente ganha isso aqui, caraca, que legal! Gostei! Ó! E dá pra usar o próprio código do jogo Eu ganhei um drone? Oh! Será que eu consigo invocar esse drone aqui pra ajudar a gente? Ainda não, mas já a gente consegue Não, eu consigo sim! Ó o drone, ele me segue Tá, esse drone vai me ajudar muito pra derrotar aqueles bichos Deixa eu só verificar se eu consigo evoluir mais alguma coisa Tá, aqui, se eu tiver mais 4 desses, eu evoluo mais alguma coisa, certo? Então, não dá agora Deixa eu deixar aqui, que dá pra gente evoluir Olha, tem mais coisa aqui, cara Depois a gente vê isso Vamos! A batalha, guerreiros! Vamos ganhar mais uma guerra, porque a gente é muito fera Caraca, o drone agora tá me ajudando muito Meu Deus, até eu tô perdendo o vídeo dessa vez Eles tão fortes Pelo visto, eles melhoraram muito a sua proteção Ficou um pouco arriscado Deixa eu ajudar aqui meus guerreiros a derrotar os que tão quase sendo eliminados ali Guerreiros, eu vou ter que afastar um pouco Não tá dando pra mim, não, cara Vai lá, eu vou com vocês Galera, não deu muito certo, não A gente perdeu feio Eles tão muito fortes Eu vou ter que melhorar aqui minha proteção E se eu aumentar isso daqui? O que eu vou liberar? Talvez eu libero mais guerreiros? Ah, agora sim Eu posso mandar os guerreiros pra ele ir batalhando Olha que beleza Tá, eles tão quase conseguindo Eita, eu vou lá ajudar eles Conseguimos E eu não acreditei nos meus guerreiros, hein Eles conseguiram ganhar mais uma batalha pra gente no campo de batalha E conquistamos a nossa terceira bandeira Tá indo muito bem, cara Só que ainda eu preciso evoluir algumas coisas Ó, o campo de batalha já mudou Agora já é diferente Vamos comprar aqui esse negocinho Porque eu já tenho dinheiro pra auto-utilizando E as nossas tropas vão começar a ficar protegidas por aqui Eita Olha só a batalha que nos aguarda ali na frente Tem muito mais do que a gente imagina ali Eu tenho alguns diamantes Eu acabei de descobrir que a gente tem a compra com os diamantes Eu posso comprar coisas como soldados e também transportes Eu tenho 200 Eu acho que eu vou tentar comprar esse ataque O AV A gente tem um forte poder de ataque Que é muito bom Sobrou 70 Ahn E se eu comprar uma defesa forte? Isso aqui pode ser muito bom pra gente Vamos testar pra ver se isso aqui é bom mesmo? Tá, eu vou deixar ambos comigo aqui Pra gente ter o nosso ataque forte E a nossa defesa E bora ao ataque, meus guerreiros Vamos que a gente consegue derrotar esses bichanos aí muito fácil Nossa senhora, eles são bem mais fortes do que eu imaginei, galera Vamos, defesa Me ajuda, defesa Fica na frente me protegendo aí Olha lá, galera É só ficar atrás da minha defesa Que a gente consegue passar, hein Rapaz Não é que tá dando certo mesmo? Vai, defesa A frente A frente A frente Faz a frente pra gente É só derrotar os tanques de guerra Que a gente consegue acanhar essa batalha muito fácil Os poderosos realmente são os tanques de guerra, cara O resto não é muito forte, não Mentira, a gente ganhou muito fácil Caraca, velho Que defesa mais roubada É isso Mais uma medalha pra gente Mais uma bandeira pro nosso time Tá, como a defesa foi muito boa Eu acho que seria bem inteligente da minha parte Pegar mais uma dessa defesa daqui Dá pra pegar mais uma? Eu vou pegar outra também E vou equipar ela A gente vai ter o comboio de defesa na nossa frente Com esses 20 Eu vou evoluir o meu nível Pra eu ir pro nível 4 E ficar bem mais forte do que eu tô aqui agora E eu ganhei o quê? Ganhei grau 4 Tá legal Eu tenho 4 desse negócio branquinho Eu vou liberar isso daqui atrás Dá pra liberar? Oh, dá pra gente liberar Mas é muito bom, não Vou gastar um pouquinho aqui E acabou Eita bexiga Que agora tem até avião Mas eu confio no meu comboio A gente vai conseguir Avante, meus guerreiros Vamos lá A gente tem que ficar atrás Da zona de defesa Que tá tudo certo Galera, olha lá A gente tá conseguindo É só ficar atrás da defesa Que a defesa tá realmente protegendo a gente Aí, vamos focar aqui os canhões de guerra Esses daqui de trás Nossa senhora Tem pelos tantos cantos Caraca, ficou um pouco difícil esse Mas ainda tem esperança A gente consegue Aquele avião ali atrás Eu acho que é o mais forte que tem Se eu focar em derrotar eles A gente consegue ganhar Eu acho Vamos focar neles aqui atrás Ó, ninguém tá me vendo Vamos focar aqui por trás Nossa, que estratégia boa, cara Enquanto eles focam o meu time Eu chego por trás aqui, ó E foco em geral Hehehe Passamos de primeira Oh, a melhor estratégia Foi gastar as nossas gemas Com esses negocinhos Tá me deixando muito forte Muito forte mesmo Ganhei mais 11 Eu acho que eu vou gastar no quê? Ahn Eu posso gastar Nisso daqui que eu já tava gastando É uma ótima ideia Pra gente ver o que vai liberar depois Eu tenho 25 desse amarelinho Eu vou evoluir meu nível Eu acho que é a melhor coisa Se fazer agora Pra mim ficar bem mais forte Do que eu tô Olha isso Por pouco Eu não consigo evoluir Mais o meu nível ainda Vamos só tirar essa roleta Pra ver se a gente tá com sorte Uh, 10% mais de gemas Legal Esse aqui é muito bom Dá pra gente usar Ah não, a gente ganhou 100 gemas Muito bom Pera aí Se eu acabei de ganhar 100 gemas Eu posso comprar alguma coisa aqui Alguma coisa muito forte Eu acho que eu vou equipar Dois desses daqui, tá? Pronto Comprei dois O que que eu vou fazer? Eu vou deixar de reserva Quando a gente precisar Eu já coloco eles aqui Pra gente tá usando Caso os nossos sejam derrotados Agora o poder de ataque deles Tá muito mais forte Do que o normal, tá? Tem avião Tem esses tanques de guerra E se eu fizer aquela mesma estratégia De chegar por trás Será que funciona? Ui, não funciona tão bem assim Mas tá dando uma boa, hein? Porque eles tão focando só eu Isso, foca em mim Enquanto o meu tipo Tá acabando com vocês Vamos ganhar desses trouxas Vambora Acabo com os tanques de guerra É o mais perigoso que tem por enquanto Ainda tem 3 aviões É bem perigoso Nossa, eu tenho que acabar com eles rápido Antes que eles acabem Com o meu ataque aéreo ali em cima Ele tá quase com a vida baixa Ah, ele vai ser derrotado Mas eu tenho mais 2 aqui pra colocar Caso ele esteja derrotado Na verdade eu acho que ele não vai ser derrotado, hein? Por pouco que ele não foi Olha a vida que ele ficou, cara Mais um pouquinho Ele ia ser derrotado na hora Nossa, e pra eu sair dessa fase Desse nível Eu tenho que evoluir pro nível 6 Caraca, eu não sabia disso não Então bora evoluir pro nível 6 aqui Aumentamos o nosso grau E eu ganhei um avião Ou um helicóptero De qualquer forma A gente vai ter que ir pra próxima bandeira Porque a gente venceu essa outra batalha Foi a mais fácil até agora Pra falar a verdade A gente não perdeu uma E a bandeira agora é nossa Ok, agora estamos Na fase 3, nível 1 Eu já posso começar aqui Em minha direção pra esse Que que a gente ganhou com esse daqui? Esse aqui ele vai criar nossos soldados? Ah, sim Ele vai criar os soldados Legal Rapaziada, agora eu acho que ficou Um pouquinho mais difícil do que o normal Tá, peraí que eu consegui mais 20 Eu acho que eu vou comprar o que? Esse avião? Será que é bom a gente ter esse aviãozinho aqui? Olha que legal Não é um avião É como se fosse um radar Poxa, da hora, véi Eu só não sei como é que funciona Mas é um radar diferente Chega de rolação Eu sei que eles estão muito fortes Agora eles tem a defesa também Mas a gente também tá muito forte É, ou talvez não tão forte Como eu imaginava que eu tava Deixa eu só avançar aqui por trás Pra eu acabar com essas tropas daqui Porque não pode ter risco Delas conseguirem derrotar as minhas tropas Eu acho que eu vou continuar assim, tá? Chamando atenção Enquanto eles estão focando em mim Aí eu vou invocando aqui, ó Esses ataques aéreos Que me ajudam a derrotar todos eles Olha lá, ó Porque eles estão esquecendo as minhas tropas E tá focando só em mim Isso aqui é ótimo, na verdade Olha isso Consegui limpar a barra de todos, cara Só por eles esquecerem das minhas tropas Mas calma que ainda não acabou Ainda tem 3 aviões E os aviões são os mais fortes Que eu vi até agora Eles dão muito dano E tem muita defesa Então é bom a gente ficar esperto E focar eles também de alguma forma Vai lá, Alexi Foca os aviões Eles estão quase sendo derrotados Foi um, foi o outro E agora o último avião Isso aí, rapaziada Pula de alegria Que a gente conseguiu mais uma bandeira Pro nosso time Aqui não passa nada Comandante que sei Não perde uma guerra Legal Com 28 Eu vou evoluir pro nível 7 Já dá pra gente fazer isso pelo visto Agora a gente tem grau 7 E tem 15 tropas Isso é perfeito E eu tenho mais 9 desse daqui Então, pelo visto Eu acho que eu consigo invocar esses tanques de guerra também Um tanque de guerra seria uma ótima ideia Pra falar a verdade, hein Meu Deus A minha defesa já foi atacar, galera Eu vou ter que ir à frente também Eles nem esperaram eu Agora deu ruim demais Eu vou ter que ajudar a fazer o que Eu não posso deixar as minhas defesas perderem, não Tão vendo esse ataque aéreo? Então Eu tô de olho nele Porque quando ele for eliminado Eu já vou colocar o próximo que eu comprei atrás dele Porque eles não voltam Mas eles estão sendo de grande utilidade, tá? A gente tá conseguindo ganhar graças a eles Porque senão eu teria perdido todas Isso Foca em mim só Enquanto meus times Acabam com vocês, cara Isso aí Foca esse avião agora Ei, belezura Tá dando tudo muito certo, cara Mas eu não vou ficar tão confiante, não Porque pode chegar alguma batalha Que eu não consiga vencer O avião ali em cima já foi E vocês também já foram Falta só o tanque de guerra A gente tem que focar ele Porque o tanque de guerra é forte, tá? Ele é muito protegível Aí, pronto Mais uma batalha Foi vitoriosa pra gente Tem agora pra gente fazer A C e a estrela Ok, agora eu tô na metade da fase Vamos ver o que eu posso fazer Eu acho que eu posso evoluir Esse tanque de guerra Mas eu vou precisar de mais um ainda Só isso não vai dar Eu ganhei mais alguns diamantes Mas eu não vou mexer neles agora Eu quero mexer nisso daqui Vamos passar pro nível 8 Pra eu ficar bem mais forte ainda Do que eu tô agora Aí, pelo visto agora Eu consigo ter 16 tropas, né? Isso é muito bom, na verdade Vamos lá Com as minhas tropas de defesa na frente E eu vou focar primeiro Esses aqui do meio, tá, galera? Cadê as tropas de defesa? Nossa senhora Isso aqui vai dar muito ruim Não é pra ficar separado não, cara É pra ficar junto Ih, caiu um robô Eu vou ter que colocar outro Essa aqui eu acho que não vai dar Pra gente ganhar não, tá? Eles tão muito fortes Muito forte mesmo A gente separou e deu muito erro Não era pra ter acontecido isso Calmou que ele tem esperança, galera Eu só preciso ficar em volta Deles aqui E a gente vai atacando Os que tão mais fracos Pra eles já serem eliminados Olha, ó Tipo aquele ali da frente Esse super canhão Boa Tá, agora fica atrás Das tropas de defesa Nossa senhora Esse aqui não vai dar muito certo não Calmou, galera Calmou, calmou, calmou Só que esse aqui tá sendo quase destruído Deixa eu ajudar minha tropa de defesa aqui Talvez pode ser uma boa Ah, esse aqui não deu muito certo não Vambora, vambora daqui Nossa, não foi dessa vez Vem tropa Vambora, 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 vambora Deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim, me ajuda Deixa eu evoluir aqui o tanque de guerra Agora sim Vai lá, tanque de guerra Começa a produzir pra gente Agora a gente tem um tanque de guerra Eu vou até fazer o seguinte Eu vou pegar aqui Vou gastar um pouquinho nesse E também eu vou evoluir um pouquinho do meu nível Porque assim a gente fica bem mais forte do que eu tô agora E com esses 300 diamantes que eu tenho Eu acho que eu vou comprar um soldado equilibrado Ahn Talvez eu possa comprar o comboio de defesa Pra deixar eles aqui Caso eles sejam derrotados Vou comprar mais alguns comboios Sobrou 189, né Por enquanto eu vou deixar assim É bom que eu economizo um pouquinho Aí, equipei o meu soldado avançado E o comboio de defesa Bora tropas Avante Ganha você também o tanque de guerra Eles não vão aguentar agora Pode ter certeza Que eles não vão aguentar o tanque de guerra Que tá ali super forte, cara Ganha o meu ataque aéreo O ataque aéreo é o que tá fazendo a chave do meu sucesso Aqui nessas batalhas Aí, já foi todos vocês Ali em cima também Já vai embora aqueles aviões E esqueça Receba A gente conseguiu derrotar todos Faltou esse último Mas conseguimos Beleza Deu muito bom pra falar a verdade Mas ainda não acabou Tô vendo aquela estrela A gente vai ter que derrotar ela Deve ser o boss Legal Última fase dessa missão Vamos fazer certinho O que eu preciso fazer pra passar Vamos gastar aqui o nosso ouro Eu acho que eu não vou conseguir evoluir Consegui evoluir na cagada Tamo no grau 10 agora Eu vou evoluir Esse microscópio Que talvez seja algum tanque de guerra Não, é literalmente um microscópio mesmo Eu não sei pra que que serve Mas, enfim A gente conseguiu fazer ele Aqui eu consigo criar uma nova arma Eu acho que eu vou até fazer ela Porque a gente fica bem mais forte Já gostei? E tropas Avante Sempre eu perdi muito tempo Porque, meu Deus Isso aqui vai ser uma guerra totalmente colossal, cara Olha o tanto de soldados Que tem espalhado Mas eu confio totalmente Nos meus guerreiros Eles vão conseguir passar Por toda essa defesa impenetrável Ah, e o pior Que a minha defesa aérea Tá sendo eliminada Isso é preocupante Porque a minha defesa aérea Era o que tava ajudando A gente passar muito fácil Pelos aviões Mas a gente consegue Vamos lá Eu confio no nosso potencial, cara É só eu vir aqui por trás, ó Chamar a atenção de todos eles E deixar eles imitirarem um pouquinho Que daí as minhas tropas Focam neles E a gente vai passando Ai, meu Deus Nossa senhora Agora eu tenho que afastar um pouquinho Por pouco eu não fui derrotado Pra falar a verdade Tá, pelo meu olhar aqui Parece que a gente tem mais tropa que eles Então eu acho que a vitória Aqui é garantida Não vou contar a vitória Porque ainda tem muitos aviões Mas até então Tá indo tudo legal E a gente derrotou todo Passamos Conseguimos Terminar mais uma fase E chegamos ao nível 10 Agora estamos Em uma nova arena de guerra Essa tem A, B, C, D e A estrela Pra gente passar Vamos esperar os nossos soldados Terminarem de ficar pronto E eu tenho uma estrela Com três estrelas dessa Eu consigo desbloquear Um super soldado Ele é capaz de emitir laser Com capacidade equilibrada Você é louco Tropas preparadas Avante Vamos lá pra mais uma batalha Eu acho que agora a gente consegue Talvez, hein Olha, tem gente Me ajudando ali agora, cara Que legal Assim vai ficar bem mais fácil Pra gente passar, né Do que tava antes Ai, meu Deus As tropas de defesa Não tão conseguindo passar, não Eu vou precisar muito Do ataque aéreo O ataque aéreo é muito importante Por que tá acontecendo isso? Eu tô tomando muito dano pra eles Isso não era pra tá acontecendo Tropas Avante, cara Avante Não fica pra trás, não Tá, a gente vai ter que acabar Com esses canhões aqui Eles que tão acabando Com a nossa estratégia Aí Limpa aquele avião ali em cima Bora Bora, super soldado Temos que focar naquele canhão, cara Não foca nos mobs Foca nos canhões Ai, meu Deus Tem que ficar um pouco pra trás Nossa senhora, perdi muita vida É, família Tô achando que dessa vez Não vai dar pra mim não, tá Eu só tenho três soldados aqui Que tão me ajudando E os outros não podem vir Se bem que eu tô chamando Reforço lá atrás agora Então a gente tem uma pequena chance De conseguir ganhar essa batalha Reforço chegou Avante, guerreiros Avante Vambora Vamos ganhar essa guerra Eu sei que são muitos soldados perdidos Mas será recompensado no final Cara, a gente tem que dar um jeito De acabar com aquele canhão Ele tá destruindo a estratégia Vai, foca no canhão O canhão Aê, bom Eliminamos o canhão Só acabar com esse outro canhão aqui E a gente consegue detonar Se não tiver canhão a gente ganha Agora se tiver é um pouco preocupante O canhão é muito forte Olha lá Pronto, derrotamos um canhão Falta só o outro Beleza, foi mais um canhão Agora falta esse último Isso, boa Só o último avião E conseguimos mais uma bandeira Uhuuu Essa foi difícil pra falar a verdade pra vocês, tá Foi bem difícil Mas a gente conseguiu passar com uma estria E eu ganhei mais uma estrela Com mais uma a gente consegue passar E comprar o soldado Eu acho que eu vou tentar passar isso aí rapidão Pra gente comprar aquele soldado Deixa eu evoluir aqui meus níveis Aê, acabei de subir de nível E eu tenho 48 desse aqui pra gastar E se eu comprar um avião pra gente? Talvez seja uma boa ideia Não é um avião É como se fosse um telescópio A gente pode comprar os tanques de guerra também Que ajudaram muito na nossa última A gente ganhou por causa deles E tem mais alguns soldados aqui atrás Que dá pra gente conseguir E antes que eu me esqueça Eu vou comprar esse atirador furtivo Porque ele é muito bom, tá E esse soldado equilibrado também Vambora que agora eu tô super confiante A gente tem dois atiradores de elite Que eu vou colocar eles agora inclusive Pra me ajudar E temos vários canhões Tá, vamos focar primeiro desse lado aqui então Canhões Tá bom Essa aqui a gente já ganhou É vitória nossa A gente conseguiu invadir mais uma base Com total sucesso Não sei vocês Mas graças ao super soldado A gente conseguiu Dar uma reviravolta gigantesca no jogo Não tão grande assim Porque as tropas de reforço ainda não chegou Chegaram, chegaram Agora vai, agora vai Vamos só acabar com esses canhões aqui rapaz Meu Deus galera Eu tô com pouquíssima vida Mas falta pouquíssimo Falta seis aviões E um tanque de guerra só Pra gente conseguir Vai tropas, vocês conseguem Eu confio em vocês Eles realmente tão conseguindo Gente, eu vou enviando eles Enquanto eu vou evoluindo Deixa eu passar de nível aqui rapidão Vamos lá rapaziada Agora a nossa chance de ganhar isso daqui Falta só os aviões Sem choro nem vela A gente vai conseguir derrotar esse aqui Ai, eu não sei como que a gente conseguiu Mas a gente derrotou tudo que tinha aqui Até os tanques de guerra Deu muito certo no final das contas E ganhamos mais uma bandeira E ganhamos mais uma bandeira